A relatora especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, Vitória Taulí Corpus, visitou o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão. Ela veio discutir questões ambientais, identificar boas práticas e apresentar propostas sobre o meio ambiente. A relatora da ONU também conversou com o ministro Herman Benjamin. No Brasil, ela vai conhecer terras indígenas, áreas agrícolas e projetos de infraestrutura, entre eles o de Belo Monte. A visita ao país termina no dia 17 em Brasília. Em dois meses vai ser apresentado um relatório. O governo brasileiro terá então 30 dias para analisar o documento. Em setembro, ele vai ser apresentado no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça. Legenda Adriana Zanotto